Fala gurizada, Rafa Nascimento na área e no vídeo de hoje, cara, eu quero conversar com você sobre um assunto aí que eu não sou muito fã de falar, mas eu senti a necessidade muito grande de vir aqui compartilhar com você uma experiência que eu tive e também para falar um pouco como você pode se prevenir para não ter essa experiência negativa que eu tive. Acho que deu para te entender mais ou menos como vai ser o vídeo de hoje. Antes de qualquer coisa, eu já quero te pedir, tá? Deixa o like aqui, inscreve no canal se você não se inscreveu e deixa no comentário um Ei Rafael para me saber que você está aqui assistindo junto comigo. Hoje, gente, o vídeo não é uma brincadeira, tá? Não é... Eu estou fazendo alguns vídeos mais contraídos aí para passar o conteúdo de uma forma melhor para você, mas hoje o vídeo não é uma brincadeira, é um vídeo sério, é um vídeo realmente extremamente importante. Eu vejo que vários players estão se posicionando nesse formato, falando um pouco sobre e eu sou super a favor. Cara, agora quando eu senti na pele uma coisa, eu resolvi, cara, eu vou compartilhar, porque vocês sabem que aqui no canal eu compartilho a minha trajetória, eu não fico aqui criando vídeos aleatórios. Eu trago vídeos que realmente fazem parte do meu dia a dia, então nos últimos vídeos vocês podem ver, cara, vídeo de mineração, é porque naquele dia eu estava minerando e eu queria mostrar como é que eu fazia. O vídeo do dia que eu levei um processo. Cara, chegou a carta aqui e eu trouxe o vídeo aqui para vocês. Então eu estou realmente compartilhando a trajetória. Se você não viu nenhum desses vídeos, dá uma olhadinha aí. Mas o principal hoje, gente, é te alertar quanto alguns tipos de pessoas que existem no mercado. Recentemente eu comprei um curso de um player aí, até então bastante pessoas falavam bem e... Ah, Rafael, tu fica comprando o curso dos outros? Cara, eu compro o curso, sim, de vários players. Primeiro para apoiar, porque eu acho que, cara, nada melhor do que tu demonstrar que tu gosta da pessoa comprando um produto dela. Eu curto apoiar pessoas que são meus amigos e tudo mais. Segundo, para mim poder ver o conteúdo dela, entender se ela está fazendo alguma coisa diferente que eu não estou fazendo. E terceiro é justamente isso, entender se ela está tendo alguma atualização de algo que eu possa adaptar na minha operação, até mesmo para os meus conteúdos, para os meus alunos e tudo mais. O que acontece, tá? Eu comprei o curso, abri ele, comecei a olhar as aulas. E logo na primeira aula, cara, eu já levei um susto, mano. Eu levei um susto porque a aula é muito... Cara, acho que nem foi com o celular. Eu acho que a pessoa gravou o curso com um Nokia. Porque, cara, qualidade horrível, sem som... Cara, eu sou muito horrível mesmo, assim, pegando vento e tal. Bom, beleza, eu pensei, mano, tudo bem. Tudo bem, sem problema algum. Antes feito do que perfeito, né? Comecei a entrar no conteúdo, mano, e a pessoa começou a atropelar tudo. Não trouxe nenhum conceito de nada. Saiu fazendo tudo, ah, faz isso, faz aquilo, lá, lá. E, cara, eu pensei, mano, quem não sabe nada de dropshipping, entra nesse curso que até então é para iniciantes, ela vai se perder toda, não vai entender nada. E daqui a pouco, cara, começou a parte do curso que ela pegou um vídeo que ela baixou do YouTube e colocou lá dentro como uma aula. E aí eu pensei, meu Deus, cara, por que a pessoa não se prestou ao trabalho de fazer essa aula? E eu, caraca... Mas não para por aí. Vou tomar aqui nossa xícadazinha. Desculpa, minha cara de sono, tá, gente? Assim, acordei. Gente, o conteúdo era muito fraco, muito raso, muito ruim, muito mal explicado. Era horrível. Horrível, horrível. Acontece que, cara, essa pessoa, ela vende pra caramba esse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que uma pessoa iniciante que compra esse conteúdo vai sair frustrada do mercado e falando mal do mercado. Por isso que eu quero me posicionar aqui. Como que você pode fazer para não entrar nessas furadas, cara? Eu sei que tem muita gente iniciante que me acompanha aqui e que talvez vá ter preferência de comprar algo de uma pessoa que, cara, não tem conteúdo nenhum. E é por isso que eu quero te mostrar aqui como que você pode se precaver disso. Primeiro ponto, gente, que eu quero trazer é, cara, se essa pessoa, ela ostenta demais é porque ela tem conteúdo de menos. Eu sempre falo isso. Pode ver que o cara, mano, que tem um carrão e que tem conteúdo, ou o cara que tem uma casa foda, que tem um lugar foda que ele mora e tal, que ele tem conteúdo, ele traz isso igual, velho. Ele traz isso igual. Porque ele não precisa ganhar tua confiança com base em bens e sim com base em conteúdo. É uma coisa que eu sempre falo. Então tu pode olhar, cara, vários players aí que são, cara, pessoas que eu admiro demais, que me ajudaram demais no meu começo também, eles têm os dois. Então são pessoas que realmente vale a pena tu confiar. Agora, cara, se o cara só tem um e, cara, é que ele fica devendo, mano, foge desse cara. Foge. Foge mesmo porque essa pessoa vai ser uma pessoa que provavelmente vai te decepcionar. Então também, gente, tenha essa atenção ao tipo de conteúdo que ele traz. Como assim, Rafael? Tudo bem, a pessoa pode não ter um canal no YouTube. Super respeito porque tem gente que realmente não tem tempo e tal. Cara, não consegue, é trabalhoso. Mas olha no Instagram dela. Ela compartilha conteúdo no Instagram? Não, Rafael, ela só tem lifestyle, só tem carrão, papá. Beleza, mas os stories? Às vezes é a preferência dela ter um feed bonito, um feed limpo e tal. Mas como é que é os stories? Ela compartilha conteúdo todos os dias? Ela fala? Ela traz? Ela abre o caixinho de pergunta? E principalmente, a caixinha de pergunta, são respostas rasas ou respostas realmente que mostram a propriedade dela no assunto? Cara, esse dia eu vi uma pessoa que fez uma pergunta. Achei um produto aqui e eu quero começar a escalar. Como você faz a sua escala? Aí o player lá foi lá e respondeu assim. Cara, minha escala eu pego, duplico o conjunto e aumento o orçamento. Que porra é essa, mano? Não, cara, quando eu li aquilo eu falei, não, tu não falou isso pra pessoa, cara. Putsgrila, mano. Cara, eu falei, assim, gente, tipo de respostas assim, respostas rasas. Fujam, fujam. Quando você for num player realmente de verdade, cara, ele vai te falar N pontos que uma escala depende além do orçamento, tá? Então, entenda, gente, o tipo de conteúdo que a pessoa tá trazendo pra ti também. Às vezes, tu pode até mandar, esse dia eu mandei uma pergunta pra uma pessoa, uma pergunta mais cabeluda, uma pergunta mais específica. Como faço pra embaixar tal custo de tal coisa? A pessoa não respondeu. Por quê? Porque o conteúdo dela é raso, mano. Então, ela vai responder só as perguntas rasas. Então, foge desse tipo de pessoa, gente. Entenda como ver o tipo de resposta que ela tá dando. E aí, com base nisso, tu vai saber também se ela tem um conteúdo relevante ou não. Certo? Outro ponto. A pessoa, ela tá vendendo o que é muito fácil. E se ela tá te falando que é muito fácil, ela tá te mentindo, velho. O dropshipping, ele é simples. Mas ele não é fácil. Eu vou te explicar a diferença de um pro outro. O simples é uma coisa que, cara, eu faço, tu pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer. O que não quer dizer que todo mundo vai ter resultado. Isso é o simples. O fácil é, qualquer pessoa pode fazer e todo mundo tem resultado. Porque é fácil. Essa é a diferença do simples pro fácil, cara. Então, o dropshipping não é fácil. Não é, todo mundo pode fazer, mas nem todo mundo vai ter resultado. Mas ele é simples. Por quê? Porque todo mundo pode fazer. E se todo mundo se dedicar, entender como funciona cada coisa, pode ter resultado. Então, essa é a diferença, cara. O dropshipping é simples. Se a pessoa te vende que é fácil. Se ela te vende todo dia uma ilusão, de uma rotina muito... Nossa senhora, viajo todo dia que eu faço isso aqui no meu notebook na frente da praia. Cara, se a pessoa te vende só isso, mano, é sinal que ela não entende nada. E que ela quer que tu simplesmente consuma algum produto dela. Provavelmente esse tipo de pessoa também é aquele. Cara, quer saber o que eu faço? Paga a mentoria. Mano, essa é a frase mais horrível que eu já ouvi na minha vida, velho. Quer saber o que eu faço? Entra no YouTube que tu vai achar tudo, velho. É simples. Hoje em dia, com o conteúdo gratuito que tem, cara, tu monta uma operação de seis dígitos. E eu falo isso com convicção, tá? Falo isso com convicção porque eu já acompanho vários players que compartilham conteúdo aí. Então, gente, o principal é. A pessoa tá vendendo o que é muito fácil, sinal que ela tá querendo te dar um golpe. A pessoa, ela ostenta demais e tem conteúdo de menos, sinal que ela tá querendo te dar um golpe. Ou, às vezes, cara, essa pessoa, ela é uma pessoa que tem uma operação massa, só que ela não sabe passar o conteúdo. Existe uma diferença de tipos de pessoas. Existem pessoas, cara, que sabem fazer o negócio, tem um negócio massa, mas ela não sabe passar isso. Ela não se empenha em passar isso. E aí, tu vai lá e se decepciona. Então, gente, o vídeo de hoje é justamente com esse intuito, cara. Começa a observar as pequenas coisas, tá? Se você tá começando agora no mercado, se o cara, ele vai tá lá com uma máquina, com um baita carro, com um carro foda, antes de comprar algo dele só por conta do carro, gente, entenda o conteúdo. Sempre, olha isso, cara. Antes de tu olhar pro material, entenda o conteúdo. Tem vários players que eu conheço que não tem um carrão, não tem, só que os caras são muito fodas no que eles fazem. E eles só optaram por não comprar um carrão agora. Por quê? Porque eles têm outros investimentos, eles estão pensando a longo prazo, não sei, cara. Mas cada um tem uma opção. Comece a avaliar as pessoas com base no conteúdo, no que ela te entrega. E não com base no que ela tem. Toda vez que tu se basear em alguém com base no que ela tem, cara, tu vai começar a se decepcionar com as pessoas. Porque ela tá usando o que ela pode comprar pra te conquistar, digamos assim. Quase que pra te comprar. E no primeiro momento que ela puder te dar uma rasteira, ela vai te dar, velho. Porque ela tá usando os bens delas pra te comprar. Comece a entender como avaliar uma pessoa com base no que ela tem de conhecimento e conteúdo. E como que tu faz pra diferenciar essa pessoa de uma pessoa que só quer te vender uma ilusão. Deixa o like, comenta aqui embaixo. Ei, Rafael, pra mim saber que tu chegou até aqui. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Hoje eu vim aqui mais pra desabafar aí. Porque eu senti a necessidade de vir aqui compartilhar um pouco sobre essa minha experiência. Vocês sabem que eu vim aqui compartilhando tudo. Não vou citar nomes de ninguém, tá? Tem gente esperando que eu cite nomes. Não vou citar o nome. Não vejo porquê citar o nome dessa pessoa e das pessoas que eu conheço que fazem isso. Porque uma, por segurança. Porque esses caras realmente, cara, são muito loucos da cabeça. E o segundo é, cara, não vejo necessidade de apontar o dedo pra alguém pra ganhar audiência, alguma coisa assim. Não vejo necessidade disso. Então é mais por conta disso. Então, cara, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Te vejo no próximo vídeo. Se ainda não assistiu os outros vídeos do canal, assiste aí. Tamo junto. É nóis. Valeu! Cara, agora que eu já desabafei. Tomar meu cafezinho. Começar o dia, né? Trabalhar! Tomar meu cafezinho.